Não, mas você podia ter morrido. Ah, eu já quase morri três vezes. É mesmo? A do raio, que eu te contei, que eu fui atingido por um raio numa fábrica que eu trabalhava. Isso é uma maravilha. Em cima mesmo ou do ladinho? Eu não lembro, cara. Eu sei que eu fui atingido e fiquei em estado de choque e fui pra fila pra ir embora, porque tava formando a fila pra galera ir embora. Aí eu fiquei lá assim... Embora da do mundo, né? É mesmo? Tomou um raio mesmo? Eu fazia umas análises de material metálico no laboratório e aí tava formando a tempestade e eu, na rotina, com o fone, eu falei, ó, tempestade, é legal. Bateu o raio, eu voei longe, não lembro mais de nada e fui pra porta do... Vai embora com a galera. E que mais? Qual a outra que você contou? Aí essa outra foi a do TCC, né? Eu fui fazer... Ah, essa que você vai contar agora. Então, peraí. Fui entregar meu TCC... Isso que ano, hein? 2016. Tá. Meu TCC 1. E aí o que acontece? Eu tava às 72 horas acordado, mais ou menos, pra entregar o TCC. E, no dia, eu achei que seria uma boa ideia apresentar o TCC e se comer nada. Aí eu fui apresentar o TCC, apresentamos o TCC, eu tava puto já com todas as questões que teve do TCC, que a gente tem estudado com um monte de playboy, que, pô, a galera tinha acabado de sair da escola, eu não aguentava mais estudar, porque eu já tinha feito essa faculdade, formei em mineração, trabalhei no laboratório, só que depois do acidente, eu fui pra outra área. Aí eu já tava cansado, já tinha quase morrido, aí fui fazer o TCC, entreguei, com fome, e acordava às 72 horas, e a gente foi comemorar, né? Eu falei, pô, talvez antes de comer alguma coisa, eu posso tomar sete doses de cachaça no intervalo de uma hora. Até a comida chegar. E aí eu comecei a tomar uma cachaça... Com o pessoal, com a galera. Eu tomei sete doses de cachaça. Só que, na minha cabeça, tava tudo certo, mas eu tava sendo enganado aí por esse destino, né? Porque eu comecei a criar uma confusão, depois eu só lembrei que, tipo, eu devia ter caído e batido a cabeça em algum lugar, e aí o restante da história, eu sei hoje através de filmagens e registros fotográficos. A galera me levou... Você quer que eu desmaiou bêbado? Foi. A galera me levou pro hospital com coma alcoólico, porque quem não sabe, né, gente, o coma alcoólico é um coma, né? Foi só ficar lá, né, pra morrer. Me levaram pro hospital, é. Em vez de me levar pra uma UPA, me levaram pra um hospital particular. Porque eram os Playboy. É, porque eram os Playboy. Eu tomei um soro que custou R$ 1.024,00. A galera não tinha dinheiro pra pagar o soro. Deixou meus documentos, deixou meu cartão lá, me sequestrou do hospital. Me sequestraram do hospital. Ah, tiraram do hospital? Foi com a roupa do hospital. Tem até essa foto aí que deve passar aí. Ah, deixa eu ver, bota aí. Aí eu tava inconsciente. Eu tava inconsciente. Você não lembra disso? Não, eu tava inconsciente. Isso aí? Sem vida nenhuma nos olhos. Dá pra ver isso. Quarto de HP aí, já no dungeon já. Isso é você sendo tirado de um hospital... Sendo sequestrado do hospital, com meus documentos, a chave da minha casa, ficou tudo lá. Ficou lá no hospital como garantia de que um dia você voltaria pra pagar. É, e até hoje eles tão lá esperando. Aí chegaram comigo nesse estado deplorável, e eu tava no condomínio de um desses brothers. Num condomínio? Não foram pra outro hospital? Não. Me levaram pra casa e... Pra casa de um brother? Foi. Tava tendo uma festa infantil no Playground. Pra casa, levou pra mãe dele. Pra mãe dele cuidar. É, pra mãe dele é resolver. Ela tinha uma pomada ótima. É uma pomada pra ressaca. E aí? Passei uma pomada na cabeça. Me sequestraram no hospital, me levaram escondido, assim, dentro dessa festa do... Acho que era do tema do Homem-Aranha, que virou um tema de zumbi, né? Porque eu passei sendo carregado. E aí eu acordei meio que assim, 48 horas depois, porque eu não tava no hospital pra ser tratado dignamente, né? Eles só me deixaram lá repousando... Na casa do brother. Na casa do brother, com a esperança de que um dia eu iria acordar. Aí o que acontece? Eu acordei, aí na hora que eu acordei, eu tava num quarto todo branco assim, e uma criança de mais ou menos uns 3 anos de idade, sentada na cama, eu pensei... E tinha um túnel na sua frente. Morreu, morri. Pensei, morri. Só que aí eu falei, pô, não tem como eu... O anjo tá com uma frota da turma da Mônica, né? Ou o céu é uma projeção de algo que a gente imagina, sabe? Tipo, sei lá, eu fiquei, caramba, meu irmão, e agora eu faço o quê? Aí eu levantei meio assim, tipo, caramba, véi, ressurgindo assim, igual esqueleto de remenho, levantei, aí fui pro lado de fora, aí vi o meu amigo sentado, eu falei, não tem como ele ter morrido também. Tá muita gente morrendo ali. Eu sei que eu tô vivo. Ele não tava nem bebendo, aí eu perguntei, e aí, mim, qual foi? Aí ele falou, aí qual foi? Senta aí que eu vou lhe contar a história. Aí eu falei, pô, eu tô com a dor danada no meu peito, no lado esquerdo do meu corpo. Aí ele me mostrou um vídeo do médico fazendo... Me ressuscitando. Não! Porque eu tive uma parada cardíaca, né? Que isso, Pimenta? Meu Deus! E minha mãe vai ficar sabendo disso agora? Que loucura! Meu Deus! Tá doido, você morreu! E aí eu comecei a ter uma série de questões com a minha espiritualidade, né? Porque eu sei que, assim, tipo, tem muitas crianças que falam que, assim, quando a gente tá perto de morrer, talvez a gente pense em algumas coisas de conceitos que a gente já viu, tipo, como é o anjo, como é tudo. Mas eu vi um monte de coisa, velho. Eu fiquei meio tenso, eu conversei com pessoas. Você conversou, é. Pessoas que já tinham passado e duram outro plano. Eu vi algumas coisas e eu fiquei meio assim, rapaz, eu morri mesmo, voltei? Será? Tanto é que eu tô assinando a viagem agora de novo, reprisado no Globoplay, pra ver se tem alguma relação. Aí eu fui pra casa, depois de uns seis meses eu já tava assim, me sentindo um pouquinho melhor, mas pelo menos tomei 10 no TCC, que é um preço... Tomou 10 no TCC! Que foi um preço baixo a se pagar, né? Visto esse método escroto de avaliação do ensino que faz você ter um como alcoólico.